Acabar ajudando meu amigo Luciano Hang, porque estão censurando ele. Redes sociais, Facebook, Youtube, Instagram. Então vamos ver o que ele quer falar pra vocês. Liberdade sim, censura não. Censurado há 60 dias. Mais de 12 milhões de seguidores. A liberdade é mais importante do que a própria vida. Futuro ou destino, você escolhe. Esquerda não deu certo em nenhum lugar. Quem vota errado, paga a conta. No Brasil, a justiça é cega e a democracia é muda.